Fala galera coral, olha o Biberib 1285, final de semana, e a gente está por aqui trazendo notícia de última hora, não é sobre SAF, quer dizer, talvez seja, não sei, talvez a SAF já possa estar trabalhando aí nos bastidores, a gente vai trazer uma informação importante para o clube, importante para o futebol, para o ano de 2025, a gente entende dessa forma, acho que a maioria do torcedor entende dessa forma, dessa maneira, mas antes, queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo para que todo mundo, e você também deixar o teu comentário, que é importante, a gente quer saber qual é a tua opinião, o que é que você acha, a informação que a gente vai trazer aqui para você, tá? Esse vídeo tem um oferecimento da BC Imobiliária e da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, você se inscreve aí no link na descrição desse vídeo, beleza? Qual é a pauta de hoje, né? O que é que fez a gente no final de semana, no sabadão, trazer essa notícia para a torcida do Santa Cruz? O que aconteceu é isso aqui, Itamar Chuli, Itamar Chuli, está confirmado no Santa Cruz, né? Para o futebol de 2025, tá? Itamar tem contrato com Santa Cruz, tá? Tem contrato com Santa Cruz e estava emprestado, e está, né? E está emprestado ao Retro, que subiu, que subiu para a Série C, tá? Para a Série C. E aí, tinha aquele embrólio, né? Não é aquele embrólio, né? Tinha aquela dúvida, né? Itamar volta, Itamar não volta. A gente aqui, em primeira mão, falou, revelamos a multa, né? Que Itamar, que o Santa Cruz tinha com Itamar, Itamar com Santa Cruz, enfim. Se o Retro quisesse tirar o Itamar do Santa Cruz, tinha um valor para ser pago, e o Beberibe revelou em primeira mão esse valor aqui, né? Que são 200 mil reais. Nós trouxemos essa informação, o nosso grupo de membros ficou sabendo muito antes da gente fazer realmente um vídeo e falar sobre isso. Então, 200 mil reais para tirar Itamar do Arruda, tá? Só que o Retro não quis pagar essa multa, tá? O Retro não achou... É razoável o pagamento dessa multa e queria ficar com o Itamar. Óbvio, o Laércio até falou sobre isso, né? Que desejava ficar com o Itamar. Pelo que o Itamar representou aí, tá representando para o Retro, que é tirar o Retro da Série D. Quantas vezes o Retro bateu na trave e não subia, né? E Itamar agora, né? Alá Itamar, com três decisões de pênalti, o Retro sobe para a Série C e agora joga aí para ir para a final e para disputar o título da Série D, se passar pelo Itabaiana. Então, tinha essa situação. Itamar fica, Itamar não fica. E essa semana houveram reuniões, né? Diversas reuniões. E aí os jornalistas já começam a divulgar isso na imprensa. Nós também fomos confirmar com as nossas fontes. Conversei, inclusive, com o Rodrigo Raposo sobre isso. Ele também me confirmou. Então, é verdade sim, é oficial. Itamar Chuli fica no Retro até o final da Série D, né? Até o final da Série D. Deve entrar de férias em outubro e em novembro já deve começar o seu trabalho no Arruda. Agora, o que chama atenção é... Itamar estava inseguro porque o Santa Cruz está nessa transição de se tornar SAF, né? E aí, toda vez que se torna SAF, segundo ele, né? E é uma verdade. Muda jogador, muda técnico, muda comissão, muda departamento de futebol. Então, Itamar estava inseguro com isso. O que me leva a crer, o que me leva a crer, que a SAF já deve estar atuando nos bastidores com o Santa Cruz, né? Está dando segurança para o futebol e deu segurança para Itamar, para que Itamar possa vir para o Santa Cruz, ficar sossegado, ficar em paz, né? Para dizer que ele tem, sim, a sua vaga garantida, o seu contrato será honrado, né? Claro, não pode garantir que ele vai permanecer. O futebol é muito dinâmico, né? Você ganha, você perde. Enfim, se Itamar não for bem, com certeza será trocado, assim como qualquer outro técnico é trocado nessa situação. Mas, diga-se de passagem, que Itamar volta para o Santa Cruz. Então, novela acabou superada essa situação. Agora é começar realmente, de fato, o futebol 2025, começando com o técnico, né? Então, já temos o técnico garantido. O Retro vai seguir sua vida, vai contratar outro técnico para fazer a sua temporada 2025. E o nosso tio Chico, né? O nosso tio Chico volta... Olha ele aí. O nosso tio Chico volta, essa figuraça, volta para o Santa Cruz. Fez um trabalho muito bom em 2024, né? Dado as condições que o clube tinha, né? Sem um elenco formado de forma antecipada, né? Muitos jogadores não quiseram vir. Itamar foi realmente muito importante. Eu entendo isso, que ele foi muito importante para convencer alguns atletas virem para o Santa Cruz. Porque a nossa credibilidade no mercado não é boa. Pelo menos não era. E Itamar também usou da sua influência para trazer jogadores para o Santa Cruz em 2024. Assim como o Francisco Salles. Assim como o departamento de futebol do clube. Enfim, foi uma corrente que formou aquele elenco para 2024. Que, para mim, no meu ponto de vista, já posso adiantar. Que, para mim, tem que ser totalmente reformulado, tá? Não acredito nessa espinha dorsal que está se formando, que nós temos. Enfim, eu acho que a gente pode ter dois, três jogadores no máximo aí do elenco passado para que a gente possa ter um 2025 superior a 2024. Se a gente mantiver essa base de 2024, eu não acredito que a gente vai ter sucesso, tá? Então, eu espero que o Santa Cruz reveja isso e possa contratar conforme a nossa expectativa. O tio Chico agora, como está confirmado, deve realmente fazer as suas exigências para compor esse elenco, para reformular esse elenco quase na sua totalidade. Então, final de semana, sabadão, assiste o vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. Então, pessoal, sossegado, tá? Itamar não é unanimidade, não é unanimidade. Mas Itamar é, sim, um técnico interessante para esse momento que a gente se encontra na Série D, precisando ter um técnico que conheça a competição, um técnico que teve um acesso agora. Isso não pode se descartar, não pode deixar isso sem citar, tá? Então, é, sim, um técnico com perfil que pode nos ajudar ao longo de 2025. Então, agora, é só aguardar a vinda de Itamar, a chegada de Itamar, que eu creio que é só em novembro, porque em outubro ele deve estar de férias. Beleza? Então, está aqui a notícia para você, o Biberib trazendo para você essa notícia no sabadão. Fica com Deus. Um abraço. Valeu!